6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, acidente misterioso no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. Foi entre um carro de passeio e uma motocicleta. Teve gente ferida e também outros detalhes que a polícia vai contar. Na região nordeste, a prisão de uma quadrilha na BR-116, perto da cidade de Teoflotone. O bando vinha do Rio de Janeiro. Homem de 57 anos é brutalmente agredido na cidade de Simonésia. O agressor chegou a usar um taco de beisebol como arma. E a preocupação no Vale do Aço com a saúde dos pequenos? Vacinação em dia pode erradicar muitas doenças. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.